Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, um vlog do meu dia, Yasmin aqui como sempre mamando, né, e hoje vai chegar o bórezinho de mês, vai ser a da Yasmin que eu encomendei, aí o rapaz vai vir deixar, vai ser o tema da Magalhães, o meu aniversário de dois meses dela, de um mês eu não fiz, porque eu disse que não ia fazer mesmo essa área, só que aí depois eu mudei de ideia, agora eu vou fazer, aí hoje vai chegar o bórezinho de dois meses dela, e ontem Yasmin ganhou umas roupinhas de uma amiga minha, sabe, eu vou mostrar aqui pra vocês, tem uns vestidinhos que é a coisa mais linda, aí gente, acompanha, assiste até o final do vídeo, tá certo? Deixa um like e se inscreve no canal. Ó gente, chegou o bórezinho que a Yasmin vai usar no mês do versário dela, ó, que lindo, eu pedi pra fazer, personalizado, né, aí vai ser os dois meses, aí vai ser o tema da Magali, como vocês podem ver, eu achei lindo, ficou lindo, aí gente, eu também comprei umas roupinhas pra ela, mas já foi em outro lugar, aí vieram deixar hoje, ó, primeiro lookzinho aqui, ó, como é lindo, é um, deixa eu tirar uma roupinha, gente, ó, olha, aí comprei esse outro aqui, aqui também tem a blusinha por dentro, ó, tipo uma jardineirazinha, aí a sainha pra fora, aí gente, eu não aguento a Yasmin com esse look, não, aí aqui, ó, mesmo modelo daquele outro primeiro, só muda a cor, né, fechadinho aqui na perna, e a sainha aqui, e a blusinha por dentro, e outro vestidinho, outro vestidinho, aí essa aqui vem com a tiarinha, lindo, tem um babadinho aqui, mas é um vestidinho, aí tem um lacinho, coisa mais linda, eu vou botar pra lavar, botar pra lavar, porque as roupinhas dela já tão até aqui dentro, dentro da máquina, ó, tão até aqui. Antes quem tava lavando era a minha mãe, deixa eu voltar aqui pra vocês. Pois é, gente, antes quem tava lavando a roupa da Yasmin era a minha mãe, né, aí agora eu tô lavando na máquina, que é até melhor, lava bem rapidinho, fica bem limpinho, eu tô gostando de lavar na máquina, mas aí antes quem lava era a minha mãe, aí eu vou botar as roupinhas dela pra lavar ali. Oi, gente, hoje é outro dia, vou continuar gravando pra vocês, e agora é 5 e 50 da manhã, já levantei pra eu fazer o café. A Yasmin continua dormindo, o Pedro também. E agora a Yasmin tá dormindo super bem em comparação aos primeiros dias de nascida dela, ela tá fazendo um barulhozinho, mas o Laís tá lá com ela, acho que é porque ela já tá na hora de acordar, porque ela tá dormindo a noite inteira, ela só, só fica chorando, na verdade ela nem chora, ela só resmunga pra mamar. Aí essa noite era um pouco da manhã, ela começou a resmungar, aí eu, pra ela não despertar, eu pego logo ela, que eu já sei que é porque ela quer mamar, eu desde mamar, aí depois ela só foi querer mamar de novo 4 horas da manhã, aí ela mamou de novo e voltou a dormir. Aí quando foi agora, umas 5 e 20, eu dei mamar de novo pra ela e ela tá dormindo. Então, gente, tá sendo maravilhoso. Eu e o Laís a gente consegue descansar muito, porque ela não fica mais acordada como antes, ela só mama e dorme. E é muito bom, graças a Deus. Pois é, então a gente vai fazer agora um café, tá certo? E é muito bom, graças a Deus. E é muito bom. Olha, gente, quem é que tá aqui toda de mãozinha sem luvinha? Ó, eu deixei ela sem luvinha, ela tá rindo. Eu deixei ela sem luvinha, pra ela começar a conhecer as mãozinhas. É, ela já tá postando meus cabelinhos. No Pedrinho. A gente tá assistindo. Todo mundo odeia o Cris. Chate ou chate? Hoje é domingo. Chate ou chate? E tá aqui, meus gostosinhos. Meus gostosinhos. E aí, meus gostosinhos. Aí, meus gostosinhos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto